Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia e hoje nossa dica é para um exercício para ombro, na porção anterior, a porção frontal aqui do ombro. É um exercício bem simples, mas muito eficaz. Vocês podem usar a variação ajoelhado, aqui na máquina de remada baixa, ou de pé, se aí na sua academia a máquina foi mais flexível, mais adaptada a isso. Aqui a nossa é mais limitada um pouco, mas aí a gente optou por fazer de joelhos, mas dá para fazer em pé também. A execução dela é bem simples, vocês não vão estender totalmente os braços, faz bem curtinho mesmo, e evita usar o trapézio como auxiliar, isola bem o ombro, vocês vão ver pegar bastante a parte da frente do ombro. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado aí da nossa dica, e bora treinar!